A forma como vemos a vida influencia a forma como vivemos. Se olharmos a vida com pessimismo, veremos tudo por esse ângulo. Se olharmos com fé, veremos a vida com otimismo. As nossas decisões, expectativas, esperanças, atitudes serão filtradas pela forma como olhamos para a vida. Certa vez, um turista americano observava a Madre Teresa cuidando de um leproso. Então ele disse, eu não faria isso ainda que me pagassem um milhão de dólares. Madre Teresa olhando para ele e disse, nem eu. Para o turista era um sacrifício, para a Madre era uma missão. Os dois olhavam para o mesmo homem, mas cada um o via a sua própria forma. O turista com um olhar de inferência, a Madre com um olhar de compaixão. Jesus sempre teve um olhar de compaixão para com as pessoas e esse olhar ditava suas ações. Às vezes ele deixava até mesmo de se alimentar para atendê-las. Jesus, ele olhava para a vida valorizando-a. Ele dizia, não se preocupe tanto com o que vocês vão comer, vestir, porque a vida vale muito mais do que tudo isso. Aprendam a observar o belo, vejam os lírios, vejam os pássaros, amem as pessoas, façam a elas o que gostaria que fizesse a você. Ame a Deus e se ano. Olhar a vida, contemplando o belo, ver as pessoas com os olhos delas, ou seja, se colocar no lugar, na perspectiva dela, é um caminho para uma vida melhor. E é também uma escolha. Você escolhe como quer ver a vida. Você pode vê-la como um peso que você precisa suportar ou como uma aventura, onde você pode explorar todo o seu potencial para realizar, para se relacionar, para amar, para viver. A vida é o que você faz com ela. E o que você faz com a vida vem da forma como você a enxerga. Então talvez seja na hora de você mudar o olhar.